Olá, hoje eu vim falar pra vocês que agora, no outono, é o melhor momento do tratamento das manchas da face. Então, para aqueles pacientes que possuem manchas na face por melasma, melanose, fotodano, ou até por uma questão de genética, como as efélides, as sardas, e que deseja melhorar dessas condições, o outono é o momento onde nós temos ainda, depois do outono, o inverno pela frente. E o paciente pode ter esse momento de diminuição da quantidade de incidência solar para recuperar do tratamento que foi escolhido, que pode ser um peeling, um peeling médio, ou até várias sessões de laser, que é o que a gente faz mais modernamente. E o paciente vai melhorando e aproveita esse momento que não tem tanta incidência solar para a sua recuperação, certo? Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.